Olá, sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Leonardo Antônio. Hoje eu vou falar a respeito da ferramenta Caleidoscópio e Coroa. Antes disso, eu quero convidar você a se inscrever em nosso canal, curtir esse vídeo e acessar a nossa loja virtual www.leobordados.com.br Fazendo isso, você nos dá combustível para trazer um vídeo novo a cada semana. E certo que você já fez o combinado, que comecemos nossa videoaula. Essa ferramenta Caleidoscópio é uma ferramenta bem interessante, que é exatamente esta barrinha aqui, que é a fusão espelhada, que é o nome do conjunto de ferramentas. Mas porém, a gente vai tratar exatamente da ferramenta que é o Caleidoscópio e a Coroa. Para você habilitar ela, você vem aqui, editar, ver, barra de ferramentas, fusão espelhada. Caso a sua não esteja habilitada, você segue esse roteiro para chegar aqui em fusão espelhada. E você habilita lá. A minha já está habilitada, então é normal. É uma ferramenta muito interessante. Pensa bem para você ver, para você desenvolver uma estrela. Inclusive, essa videoaula, eu já postei ela também, o mesmo conteúdo, porém, em versões diferentes do Wilkom. Então, vou dar uma atualizada nela aqui, caso você não conheça essa ferramenta. Eu vou fazer a primeira parte aqui da estrela e depois eu seleciono a ferramenta aqui, o Caleidoscópio, ok? Coloco a quantidade de repetições e eu consigo fazer uma estrela bem fácil. Vai aparecer essa mensagem aqui, deseja amalgar os objetos sobrepostos? Nesse caso, não, ok? Porque se eu clicar assim em sim, iria tornar esse objeto um só. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Clicando a mensagem em sim. Vou lá de novo, vou posicionar aqui a quantidade. Deseja amalgar os objetos sobrepostos? Vamos colocar assim. Olha lá para vocês verem o que acontece. Ele torna ele só um, porém, fica um sentido de ponto totalmente diferente. Então, sempre quando ele te perguntar, você coloca não, para ficar esse efeito bem interessante aqui. E a ferramenta também coroa é basicamente uma irmã dessa ferramenta aqui. Então, é basicamente, ela muda alguns ângulos, mas que ambas fazem, afinal, a mesma função. E essa, eu gosto demais dessa ferramenta particularmente falando, porque ela dá um efeito muito interessante. Eu posso colocar aqui, por exemplo, mais uma quantidade grande. Olha lá para vocês verem que legal fica. Então, dá para você fazer muitas coisas bem interessantes, de forma bem fácil. O Willcon, de verdade, a gente tem de brincar nele para a gente conseguir obter resultados incríveis. E, dessa forma, eu encerro essa videoaula. E peço para vocês, para vocês compartilharem o endereço da nossa loja virtual. E indicar a nossa loja virtual nos grupos de WhatsApp, lá no grupo do Facebook, indicando para um amigo. As indicações, vocês não têm ideia o quão é importante para nós. É muito importante mesmo as indicações. Graças a Deus, a gente tem feito muitos trabalhos e enviado muitos pedidos para todo o Brasil. Mas eu agradeço fraternamente pela sua indicação, pela sua colaboração. Hoje, domingo, eu estou aqui. Não dava as videoaulas para duas, três semanas. Eu faço questão de gravar videoaula todo domingo de noite, para que ela seja uma videoaula de verdade, de coração. Eu poderia tirar um dia da minha semana e gravar várias e várias, várias, várias videoaulas. Porém, eu sei que isso não seria uma coisa fraterna, não seria uma coisa quente. Seria basicamente um trabalho. Isso, para mim, não é um trabalho. É uma satisfação, é uma alegria. E, por isso, todos os domingos, provavelmente entre 10, 10h30 ou 11h da noite, estará eu aqui gravando uma videoaula fresquinha e publicando para todos vocês, porque eu tenho um carinho gigante por todos vocês. Por isso, deixo aqui meu abraço fraterno para todos vocês. Fiquem com Deus, porque com eles eu estou e semana que vem estarei de volta. Um abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau.